Das minhas leituras relacionadas a sexo, a sexualidade, o último livro que eu li e que eu recomendo é esse aqui, As Origens do Sexo, uma história da primeira revolução sexual do inglês Faramers da Boiwala, ou seja lá como for a pronúncia do nome dele que é um estudo de fôlego falando sobre o comportamento ou sobre o avanço do comportamento sexual na Inglaterra entre os anos de 1500 e o século XIX que mostra como houve uma evolução do comportamento sexual, principalmente das mulheres recomendo bastante, uma leitura muito interessante para quem quer discutir o sexo principalmente no mundo atual